Eu trago para você um coquetel de 1888, criado por Henry Charles Ramos, em New Orleans, que foi nomeado Ramos Gin Fizz. Esse coquetel é mundialmente conhecido pela sua apresentação inusitada e diferenciada. Ele foi batido por até 30 bartenders durante 12 minutos, onde a espuma feita pela clara do ovo, que nós vamos utilizar aqui, vai subir por cima, ultrapassando as margens do nosso copo e não derramando entre os lados. Ficou curioso? Vamos começar a receita. Para começar, eu vou falar sobre a escolha do nosso copo. O ideal para o Ramos Gin Fizz é um copo alto, estilo long drink, modelo tubo, que a gente pode chamar desses dois copos principais. Eu vou preferir esse copo aqui. Quanto mais cilíndrico e mais alto ele for, mais legal vai ficar essa apresentação. Então, esses dois estilos de copos altos servem bem para o nosso coquetel. O que eu vou fazer como primeiro passo é adicionar gelo nesse copo e eu posso adicionar um pouquinho de água mineral para que esse copo vá baixando a temperatura dele. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou reservar ele aqui ao meu lado. E uma coquetelera Boston Shaker. Aqui eu optei por um copo de vidro. Gosto de bater o coquetel com o copo de vidro. Tradicionalmente, o Boston Shaker é uma união de dois copos. Então, você tem aqui para você poder ver o que vai rolar dentro da nossa emulsão, dentro da nossa receita. Primeiro ingrediente, ilustre gin, 45 ml. 15 de suco de limão. E vou utilizar também 15 de limão siciliano. Meio a meio. 30 de xarope de açúcar. 40 de creme de leite fresco. Para a gente colocar três dashes, são três gotas. Eu tenho aqui um bico, onde eu posso anexar na minha garrafa e adicionar. Se você não tiver esse bico, pontinha da colher bailarina. Então, uma, duas, três gotinhas de flor de laranjeira. Fazendo um aroma bem especial para o coquetel. 30 ml de clara de ovo, aproximadamente. Nós vamos bater o coquetel sem gelo. Essa técnica é chamada de dry shake. Onde nós batemos os ingredientes primeiro sem gelo. E depois, bateremos ele com gelo. A ideia é que bater sem gelo nessa temperatura, aumente a emulsão que vai ocorrer. Tanto da clara do ovo, como do creme de leite. Mas tem bartenderes que preferem fazer essa técnica ao contrário. Primeiro você bate todos os ingredientes com gelo. Depois você separa o gelo do coquetel que está batido. E bate novamente o coquetel sem gelo. Trazendo mais espuma. Minha dica é para que você faça das duas formas. Os seus coquetéis que tenham clara de ovo. Não é uma dica apenas para o ramo de infis. Mas você vai ter a sua opinião. E qual é a técnica que mais se aplica no seu dia a dia. Diquinha rápida. Você também pode testar se ela vai ser interessante para você. Ela é muito interessante para mim. Quando você coloca a mola do strainer dentro da sua coquetelera. Para que ela funcione como uma batedeira. Já que a gente não vai ter gelo. Vou fechar. Dar um tapa bem forte. Porque agora a gente vai começar um shake bem contínuo. Travada a minha coquetelera. Vamos bater o drink. Açaí das quando eu fui até a minha coquetelera. Açaí das poquetelera. Açaí das poquetelera. Açaí das poquetelera. Açaí das poquetelera. Calma, 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 você não vai precisar bater o coquetel por 12 minutos. Essa daqui foi uma homenagem que eu fiz agora aos chamados Shaker Boys, que eram atrações nos bares do Henry Charles Ramos, porque eles eram contratados simplesmente para bater o coquetel Ramos de Infiz. De fato, eles batiam por 12 minutos e a ideia de ter várias pessoas batendo esse coquetel era porque o coquetel ficaria muito gelado quando você vai agora adicionar, como a gente vai fazer aqui na receita, o gelo. Então, além de cansar, gelava tanto que você tinha que passar para o bartender do lado, dependendo da técnica, se fosse dry shake ou reverse dry shake. Então aqui foi só uma homenagem, você pode bater por 30 segundos. Bata bastante, mais do que um coquetel normal. Pode bater do seu método de shake, só que por menos tempo, não precisa atingir os 12 minutos. 30 tá ideal. Então, batemos já bastante aqui no meu coquetel e eu vou fazer agora a técnica com o gelo. Vou abrir minha coquetelera, vou remover a minha mola, vou adicionar o gelo e fechar. Aí, mais uma vez, a gente vai bater também por cerca de 30 segundos. Aplausos. 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 Já começou até a doer minha mão, de tão gelada que ficou minha coquetelera. De fato, se eu tivesse mais bartenders aqui, ficaria bem bacana e bem mais fácil para mim. E também uma atração, como foi em Nova Orleans, quando o Henry abriu em 1900 o seu bar e acabou oferecendo uma atração para os carnavais de Nova Orleans, que era ver os bartenders batendo e preparando o ramo de infice. Então, agora o que a gente fez? Lembra do meu copo com água? Vamos utilizá-lo. Dica, você pode fazer sem gelo, como eu farei agora, justamente porque o meu coquetel está bastante gelado, o meu copo está gelado, ou você pode servir também ele com uma pedra apenas ou duas pedras apenas de gelo para manter um pouquinho a temperatura. Se você quiser fazer um gelo em tubo, um gelo cilíndrico, é o ideal também. Vou passar para o meu copo, controlando aqui a vazão da minha espuma. E agora, completaremos com o clube soda. Minha dica, passe o clube soda para alguma jarra, algum pitcher que você tenha na sua casa, para ficar mais fácil de você executar essa técnica, para a gente poder fazer com que a espuma flutue para fora do copo. Vamos agora fazer a técnica. Você vai mirar no centro da espuma e bem devagarzinho, vai despejar sem parar, tá? Até a camada de espuma ultrapassar o meu copo. Agora chega a hora da verdade, o teste do canudo. Para você saber se o seu ramo de infis deu certo, você precisa colocar um canudo bem no meio e ver se ele para em pé. Então vamos lá? Canudinho feito. Parou. Curta o seu ramo de infis. Uma curiosidade também, em 1919, 1920, quando a lei seca entrou em vigor nos Estados Unidos, o Henrique anunciou, preparei o meu último ramo de infis. E, de fato, a receita só foi divulgada depois da sua morte. Um jornalista fez uma entrevista com ele e só depois do Henrique falecer que ele divulgou a receita para que as outras pessoas também pudessem preparar. Um bom drink para a gente degustar agora. Tchau, tchau! Tchau, tchau.